E você deve estar se perguntando se é possível fazer o seu processo de vir para o Canadá sozinho, né? Eu acho que é possível sim, se você tem toda a habilidade de fazer pesquisas, juntar documentos, se você é detalhista, se você tem capacidade de fazer isso sozinho. Mas se você está inseguro nas coisas que você está fazendo e não tem certeza, eu acho importante que você tenha um auxílio de uma segunda ou uma terceira pessoa para saber o que você está fazendo, para te ajudar na organização, porque às vezes um erro pode ser fatal.